Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo um vídeo no formato diferente sobre como calcular o preço do crochê, tá? Antes de definir o preço do crochê, a gente deve determinar qual é o nosso salário, tá? E para isso é preciso definir o tempo de horas trabalhadas por mês. Suponha que você vai trabalhar no seu crochê de segunda a sexta por seis horas, então em um mês nós temos 6 horas vezes 20 dias, isso vai dar 120 horas por mês. Você não está considerando sábado e domingo, tá? Você está considerando que vai ser folga sábado e domingo. E aí se eu defino um salário de R$ 1.200,00, que é um salário mínimo, então o preço da hora trabalhada vai ser R$ 1.200,00 dividido por R$ 120,00, vai dar R$ 10,00 por hora. E se eu quiser calcular qual é o valor do minuto, minuto trabalhado, e aí você pega esses R$ 10,00 e divide por 60 minutos, que vai dar aproximadamente R$ 0,17. Isso é interessante quando você vai calcular o valor do seu trabalho, da sua hora trabalhada, quando inclui minutos, porque a gente sabe que você não vai fazer um crochê exato em 2 horas exatas, em 3 horas, né? Geralmente é um número quebrado, por exemplo, 2 horas e 20 minutos, 4 horas e 15 minutos. É um número quebrado, então para você calcular com exatidão, você tem que calcular aí o preço do minuto. Por exemplo, você fez um crochê por 2 horas e 20 minutos, você vai ter 2 horas vezes R$ 10,00, R$ 10,00 a hora, vai dar R$ 20,00. E os 20 minutos você vai pegar o R$ 0,17 vezes 20 minutos, que vai dar R$ 3,40, né? Então você soma R$ 3,40 com os R$ 20,00, vai dar R$ 0,23,40, tá? Agora vamos definir qual é a fórmula do preço de venda. Vai ser o preço de custo mais o lucro. Lembrando, gente, que essa fórmula é bem simplificada. Ela é uma fórmula que não inclui várias coisas, vários fatores. E ela é bem útil para quem é pequeno, para quem não tem um grande negócio, muito grande, né? Há vários parâmetros, há várias fórmulas de calcular o preço de venda. Esse é só mais um deles. Vários artesãos usam essa equação, essa fórmula. E eu vou apresentar ela aqui para vocês. Então, como preços aqui, preço de custo, a gente tem o custo de linha, barbante, transporte, horas gastas para comprar um lanche, né? Não, horas gastas para comprar o material e o seu lanche, que pode ser opcional. E as despesas fixas vão ser internet, luz, aluguel, salário, imposto, livro, revista, curso, tá? Um detalhe aqui, que eu não coloquei, que eu acabei de me lembrar, é a embalagem, tá? Embalagem, etiqueta, mimos, isso aí inclui nos custos variáveis que você pode estar colocando aí na sua equação. Lembrando também, o que que seria esse custo de horas gastas para comprar? Quando você sai para comprar material, você gasta certas horas, você gasta horas, você gasta tempo indo comprar o material. Então, esse tempo, esse tempo tem que estar incluído aí, tá? Você gastou o tempo, então você gastou dinheiro. Por quê? Por exemplo, se você gasta duas horas para fazer um crochê, você tá gastando, você tá gastando 10 reais, né? Que a gente calculou ali, 20 reais. E se você gasta duas horas para comprar linha, material, você também continua gastando 20 reais, porque é o seu horário de trabalho. Então, o horário que você, o tempo que você está indo comprar material é o seu tempo de trabalho, tá? É o tempo dedicado ao trabalho, não é um tempo de lazer, tá? Importante destacar, definir muito bem isso daí. E o que seria um lucro? O lucro é o valor recebido, proveniente da venda, de um produto ou serviço, após subtrair gastos com aquisição ou fabricação. Lucro é o valor que sobra após descontar todos os custos. Gente, o lucro, todo mundo fala lucro como se todo mundo soubesse o que é lucro, mas tem muita gente que não sabe exatamente o que é lucro, tá? O lucro é aquele valor que você tem, né? Aquele ganho extra que você tem quando você subtrai todos os seus gastos, tá? É importante ver que o lucro não é o salário. Gente, tem muitas pessoas que consideram o lucro como salário, consideram tudo igual, tudo a mesma coisa e não é. O seu salário deverá ser o mesmo e entrar todo mês, independente do lucro que você tiver. O salário é algo fixo, tá, gente? Pense como se tivesse uma carteira assinada, onde todo mês você ganha aquele piso salarial fixo que não depende do lucro da empresa. É exatamente isso. Se você trabalha para uma empresa, você sempre vai ganhar aquele valor X, não é isso? Independente do lucro, a empresa faturou milhões no Natal e o seu salário permaneceu a mesma coisa, né? Então, a mesma coisa acontece com o seu pequeno negócio de crochê. O seu salário não é igual ao seu lucro, tá? E o que entra no preço de custo? Aqui vai entrar todo o gasto que você teve para fazer aquela peça específica, tanto de despesas fixas quanto das variáveis. Acabou repetindo aqui esse slide, já falei. Ah, é bom lembrar aqui também, gente, imposto, revista, livro, curso como despesa fixa, revistas, livros e cursos são conhecimento, né? Você comprou uma vez para ficar ali guardado como fonte de conhecimento, fonte de inspiração. Isso aí também é despesa, tá, gente? Vocês estão comprando agulha, é despesa. Estão comprando linha, é... Tudo bem, você compra agulha para usar por várias e várias vezes e vários e vários anos, mas isso incluiu como uma despesa, mas você gastou tempo e dinheiro e você comprou esse material. material. Então, esse material, mesmo que seja um material mais duradouro, também é despesa, tá? Taxas de sites. Se você anuncia em vários sites, você tem várias taxas distintas, né? E aí você tem que incluir todas essas taxas aí nas suas despesas fixas. Como essa equação que eu tô apresentando para vocês é mais simplificada, vocês vão considerar como despesa fixa apenas 10% dos seus gastos variáveis, né? Mais tarde, lá na frente eu explico melhor. Mas se você gasta muito com taxas de site, se você tem um grande negócio, se você tem muito gasto com isso e quiser um vídeo mais específico, é só comentar aqui no canal, tá? Então, como eu falei, custos fixos são 10% dos custos variáveis e os variáveis vão depender da peça que a gente fez, né? Que foi feito, que vai variar de peça por peça. Vamos para um exemplo. Um crochê, um exemplo fictício, foi vendido por 60 reais e o preço da linha foi 15,99 e foi usado mais da metade da linha. Se eu apenas subtraio o preço de venda pelo preço do material, eu saio no prejuízo, que tá escrito aí, ó, 60 reais menos 15,99, deu 44,01 reais. O lucro é verdadeiro? Você pegou o valor de venda, subtraiu pelo valor de material, deu 44,01 reais. É o valor da sua mão de obra? Você realmente gastou isso? Vamos ver se isso daí é verdade. Então, vamos lá rever aqueles gastos lá para executar a peça. a peça. Temos aqui a linha, né? Que você pode incluir embalagem, etiqueta, passagem, preço da hora para comprar, que é aquilo que a gente acabou de falar anteriormente, né? Seu salário. Foi a primeira coisa que a gente falou que é importantíssimo, né? Você inclui o seu salário. Custos fixos, a passagem, o frete para venda e o lanche como opcional. São valores estimados aqui, né? Por exemplo, a linha foi 15,99, a passagem você foi e voltou, então você gastou duas vezes esse valor aí de 4,05. Aqui no Rio de Janeiro, o ônibus é esse valor, né? 4,05 reais. Então, deu 8,10. Você gastou duas horas para comprar o material, deu 20 reais. Aqui também vale, gente, aquele tempo quebrado, tá? Se você gastou duas horas exato, é 20 reais. Mas se você gastou duas horas e 35 minutos, minutos ou duas horas e 45 minutos, você tem que incluir os 45 minutos, tá? Não é para arredondar para 3 horas. Você tem que colocar sempre os valores verdadeiros para vocês terem a noção verdadeira do preço do seu trabalho. O salário. Você gastou cinco horas para produzir o seu crochê. Então, você ganhou 50 reais, 50 reais, porque se for 10 reais, né? O valor da hora que a gente calculou lá na frente. É, lá atrás, né? O lanche opcional, você gastou 12 reais lanchando, indo comprar material. Passagem ou frete para venda. O cliente veio buscar em casa, então você não gastou nada. E esses custos fixos aí, você vai considerar 10% aí dos seus custos variáveis, tá? Observações. Se a cliente vai buscar a peça na sua casa e toma muito tempo, é um tempo que você estaria perdendo, deixando de fazer outro crochê. Portanto, defina um horário fora do seu horário de trabalho para a cliente que vai buscar a peça na sua casa. Gente, isso aqui deve acontecer muito, né? Quando a cliente vai buscar a peça na sua casa e aí vocês se conhecem e ficam horas e horas conversando, passa-se mais de 15 minutos, né? E você acabou ficando com ela muito tempo, tentando mostrar outras peças, etc. E aí você perdeu o seu tempo que poderia estar produzindo crochê. E aí o que você faz? Você está tendo um prejuízo, né? Você não está, de fato, gastando o seu tempo com lucro, né? Então, uma dica é que você combine com a cliente depois do seu horário de trabalho. Ah, depois das 5 eu estou livre, acabei de trabalhar, né? E aí pode vir na minha casa para entregar o crochê ou vice-versa, tá? Ou se você for na casa dela, o oposto também ocorre, tá? Você tem que ir depois do seu horário de trabalho, não durante o seu horário de trabalho. Se você for dentro do seu horário de trabalho, você tem que incluir essa hora gasta indo até ela, ok? Outra coisa, se você combina de levar a peça até ela, o preço do transporte gasto deverá ser cobrado para cliente. Isso é bem verdade, tá, gente? Cobrem o valor da sua passagem indo até ela vendendo o produto. Se você faz a entrega dentro do seu horário de trabalho, deverá incluir a sua hora gasta. Aqui já calculamos. E aí como eu falei, né, se você entrega a peça no seu horário de trabalho, está deixando de fazer crochê e lucrar com isso. Portanto, pense bem se vai ser lucro levar a peça até a cliente. Voltando. Gente, aqui também, a parte da venda, né, eu não considerei feiras, eu não considerei lojas, né, físicas, barraquinhas também. Não considerei, mas vocês entendem, né, que essas coisas são bem específicas e cada um tem um detalhe, cada um tem uma realidade. Isso tudo aí vocês vão colocar aqui, ó, nesses gastos daqui, tá, acrescentem aí custo de barraquinha, custo de taxas, né, custo de aluguel. Coloquem todos os detalhes aqui nessa tabela, tá? Então vamos lá. Se você gastou 15,99 comprando a linha, mas você não usou ela toda, usou, vamos supor que foi 75% da linha, então você vai pegar 75% e multiplicar pelo valor da linha. Isso aí deu 11,99. O ideal seria você pesar, né, quando você tem a balança, pela balancinha de cozinha, você deve pesar o seu material antes e depois de usar, tá? E anotar. Anote tudo, gente. É muito importante anotar tudo, tudo, tudo. Passagem, você gastou 8,10, né, mas é um detalhe aqui. No dia da compra não foi comprado apenas a linha usada nesse crochê. Foram comprados mais outros novelos, então considere a passagem fracionada. Por exemplo, comprei 8 novelos, né, então essa ida para a loja me gastou 8,10 de passagem, mas eu comprei 8 novelos. Então você pega e divide por 8 aí, dá 1 real e 1 centavo de passagem para cada novelinho, tá? E se eu comprei 10 novelos, eu gastei 8,11 de passagem por novelos. Mesma coisa, gente, se você pegou trem ou se você pegou metrô, se você pegou ônibus, se você pegou um mais o outro, some esses valores e divide aí pelo número de materiais que foram comprados. Por isso que é bom comprar muito material quando for sair para comprar, tá bom? Então, gastos de execução de peça, você gastou 2 horas para comprar a peça, então você faz a mesma coisa, tá? Se você comprou 8 novelos, você pega aí 20 reais, divide por 8, que dá 2,50 a sua hora, o valor da sua hora para comprar aquela peça. Então, se você for comprar 10 novelos, você gastou 2 reais de tempo para comprar aquela peça, aquela linha. Salário, o tempo para produzir? 5 horas. Vamos supor que você gastou 5 horas produzindo a sua peça, então 50 reais aí, porque 5, cada hora foi 10 reais, então deu 50 reais. Esse valor deverá ser contado integralmente, pois foram gastos 5 horas para produzir uma única peça, portanto, me rendeu 50 reais de trabalho. 50 reais, gente, você gastou 5 horas para fazer uma peça, então esses 50 reais nunca vai ser descontado, esses 50 reais é o valor do seu salário, tá? É a sua hora de trabalho. O lanche opcional, 12 reais, mas exatamente aquele raciocínio, né? Se você foi na rua, comprou 8 novelos, você divide por 8, se você comprou 10 novelos, você divide por 10. Então, atualizando aqui a tabela, a lista dos valores. Então, a linha foi para 11,99, a passagem foi para 81 centavos, considerei 10, né? 10 novelos. Preço da hora para comprar, se você gastou 2 horas, então você gastaria 2 reais. Salário, como você produziu uma peça em 5 horas, você vai ganhar 50 reais, esse valor não pode ser mexido. Nenhum desses valores, gente, eles podem ser mexidos, tá? Esses valores é o limite, tá? E o seu lanche foi 1,20. Como a passagem é o frete para venda, o cliente veio buscar em casa após o horário de trabalho, então, portanto, você não gastou nada. Então, somando tudo, linha, com passagem, com preço para você ir comprar, mais o salário, mais o lanche, deu 66 reais. E aqui, gente, você já viu que passou aquele valor de 60 reais que a gente viu lá no comecinho, né? Que a pessoa vendeu por 60 reais a peça. Então, aí, você já viu que o mínimo que você tem que vender não é nem 66, você ainda tem que incluir custos fixos, que é 10%, que vai dar aí 72 reais e 60 centavos. Então, o valor mínimo para você vender a sua peça é 72 reais e 60 centavos. Aí, você volta aqui, gente, você... Cadê? Você volta aqui, ó. A linha, você não tem como mudar. Você não tem como mexer nesse valor. A passagem, também, não. Foi um... O valor que você gastou foi aquele, não volta mais, né? Houve o gasto disso e você não vai voltar no tempo para reduzir esse valor, né? A linha, até você pode reduzir esse valor comprando bastante material, bastante linhas, né? No dia. E comprando, também, em lugares bem mais baratos, né? Procurar desconto, procurar coisas assim do tipo. O preço da sua hora de trabalho. Esse preço aqui, gente, se você diminui, você está desvalorizando o seu trabalho. Então, a tendência desse valor aqui não é diminuir, sim, é aumentar, ok? É a mesma coisa o salário. Esses valores, esses dois aqui, praticamente, são a mesma coisa. E o seu lanche, você pode optar por não lanchar na rua para diminuir o seu preço de custo, ok? Então, vamos lá para o próximo. Para definirmos o lucro, é necessário termos o preço de custo e o preço de venda. Então, se eu vendo peça por R$ 80,00, o meu lucro será R$ 80,00 menos o preço de custo, que deu R$ 7,40. Gente, e se a cliente quiser um desconto? Aquele famoso desconto? Bem, e se bem, se vale a pena dar um desconto? Lembre-se que toda empresa visa o lucro e o seu negócio não pode ser diferente. Seu preço de venda jamais poderá ser menor que o preço de custo. No nosso exemplo, não pode ser menor que R$ 72,60. Se eu vendo por R$ 60,00, eu tenho R$ 12,60 de prejuízo. Gente, é muito mais prejuízo do que o lucro, né? Vocês estão conseguindo enxergar? O meu lucrozinho seria R$ 7,40. E o prejuízo, se fosse vender por R$ 60,00, foi maior do que o meu lucro, né? Então, para calcular, vamos calcular agora a margem de lucro, né? Para calcular a margem de lucro, basta dividir o lucro pelo preço de venda. R$ 7,40 de lucro. Preço de venda de R$ 80,00. Isso aí deu 0,09. Se multiplicando por 100, deu 9,25% de margem de lucro de peça, né? Dessa peça específica. Então, para ajudar vocês, eu criei uma tabela em um caderno bem simples e fácil que vou ensinar no próximo vídeo, que será na sala 2. A aula 2 será bem prática e você deve ir a separar um caderno para fazer todas as anotações. Um detalhe importante é que vocês devem ter um caderno só para as anotações do seu crochê. É o caderno da contabilidade do seu negócio. Então, gente, se vocês querem realmente valorizar o seu trabalho, valorizar o seu crochê, considere todos esses fatores aí dessa fórmula. Você tem que considerar o seu trabalho, o seu crochê como um trabalho mais sério. Considere como se fosse uma empresa. Tenha um salário. Tenha horas trabalhadas. Tenha um caderno de contabilidade. E faça as coisas mais organizadas, né? Organize o seu trabalho, que aí vai dar mais certo. Você vai conseguir enxergar o seu trabalho, todos os detalhes, tá? O seu crochê com todos os detalhes. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse novo formato aqui de explicação. Se gostarem, se quiserem que eu traga outros temas, podem vir comentar aqui, que eu venho trazer temas relacionados a isso daí, ok? Obrigada. Se inscrevam no canal e comentem aqui se vocês gostaram. Tchau, tchau.